Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais um motorzão que tá pra funcionar ali ó Motorzão lá do Mato Grosso, motorzão de Twister 86mm, piratão Tá ali ó, já o Nego Bala fazendo a montagem do motor no quadro aí ó E olha a moto que recebeu o motor hein É, Riva 500 filho, é a que tinha aqui pra jogar o motorzão, você viu que da hora né ó Saiu o motor dois cilindros, entrou um cilindro rapaziada Então a gente colocou esse motor aqui que é do cliente do Mato Grosso Porque a gente vai regular o carburador e vai mandar o motor com o carburador com tudo Pra ele chegar lá e só colocar na moto dele, é isso mesmo Nego Bala? É isso mesmo Que carburador que vai ser usado nessa motoca aí? É isso mesmo Tanto que até ele mesmo optou, eita lasqueira Ele mesmo opinou por um de falco, por quê? Porque um de falco, se caso precisar mexer lá Um cara leigo consegue mexer no carburador de falco Agora um XR600, já não é pra qualquer cara que vai mexer né mano? E é um carburadorzão original, o carburador de falco vai ficar filé nessa moto Também tem CR flat, álcool, a moto vai ser álcool Mas quem que vai dar conta de regular um CR flat lá no Mato Grosso se não tiver um cara especializado nisso? O carburador de falco é um carburador, é um carburador twister bombado né? Um carburadorzinho modelo antigo É, então não tem muito segredo aí E é bom que a moto já tá tudo pronta já com relação também ó Só colocar um pião ali pra gente acertar mais ou menos a relação E falar pra ele ó Aqui a moto correu com a relação X Pra ele mais ou menos já chegar lá e aproximar né? Essa relação aqui é... Vai dar o acerto da rodovia né? Uhum Porque não tem como falar, tipo pra ele usar uma relação correta assim Pra poder gente chegar lá já dá bom Mas aí, no caso aqui, em questão de velocidade Essa relação que tá aqui já dá uma velocidade boa Dá né? Que relação que tava andando aqui arriba 500? Acho que é 35 aqui, 32? Aqui é pião original 13 e coroa 28 Eita porra, 28? Aham Ah, não passa 520 né? É não passa 520 né? Então é 28, 13 rapaziada Tava andando aqui na Riva 500 com 500 cilindrada Mas esse motor aqui ele tem mais ou menos aí umas 400 cilindrada Próximo aí 86 com curso piratão rapaziada E olha aqui como que ficou os dutão do cabeçote aqui Olha aí ó Nossa, pra vocês aqui em seguida da pavê lá direto ó Vai lá Aqui tem espaço de sol pra colocar cobrador aí E aí? Ah, tem espaço né mano? Dá pra colocar uns dois cobradores aqui Olha aí É, já tinha dois cobradores né? Olha aí que o espaço tem pra colocar cobrador rapaziada Porque já anda, já andava né? Com dois cobradores né? Anda na verdade dois cobradores Essa moto né? Não nesse motor Que esse motor aqui é só pra Pra regular mesmo aqui Pra liberar pro cliente lá do Mato Grosso Olha o dutão de Escaver Olha aí São válvulas aumentadas aqui Né? Um pouquinho maiores aí E eu acho que esse motorzão aqui Vai dar trabalho no Mato Grosso hein rapaziada Vai dar trabalho Só tem que ter válvula original É original? É original Não é um milímetro maior? Não, esse aqui é válvula original Acho que maior é aquele lá Válvula diferente Ah, esse aqui né? Isso Ah, então esse aqui que é o válvula Acho que 32, 33, 33 eu acho Então é rapaziada Também tá saindo esse motor aqui ó Os dois Pra quem gosta de twistão Aí tá saindo dois DOHC nesse vídeo de hoje Um ali Ali é motor de twister E aqui é um motor de CB300 470 cilindradas Esse daqui ó Esse daqui é um Um 97 com pininho cursado E o Crevão tá fazendo o enquadramento do comando aqui agora E aí Crevão, você acha que vai dar bom o trem aí? Vai dar bom Vai dar bom Vamos fazer uns testes aí né? A gente vem aprendendo aí É isso aí Vamos fazer algumas coisas E estamos tentando aplicar É isso aí Esse motor aqui é o motor da minha 160 Tô até gravando o vídeo dele aí Vou soltar um vídeo no canal aí Falando sobre esse motor Que é um motor Que vai andar com uma FT com a 150 Já tava andando esse motor aqui Mas deu um problema no cabeçote E a gente trocou o cabeçote agora Mas a gente vai mostrar com mais detalhes No próximo vídeo Que é só falando sobre ele É isso aí Então vamos esperar o Nego Bala Fazer o Tirar uma bobina aqui Que tem duas bobinas né? Como andava com o motor dois cilindros aqui Tem duas bobinas Dois CDI O Nego Bala vai fazer a instalação aqui Pra funcionar O motor com uma bobina só Um CDI só Vai colocar o escapamento Colocar o carburador E depois a gente já volta Pra ver aquele primeiro Primeira partida aí Já o primeiro rolê com essa moto aqui Vamos ver que bicho que vai dar Olha como que tá Olha como que tá ficando Olha como que tá ficando O motorzão do Mato Grosso Rapaziada Já tá com o escapamento Já tá com o escapamento Escapamentão aí E vai do jeito que tá Vai com o escapamento Vai o motor Com o carburador Com tudo Ele vai chegar na moto dele Só vai estar lá E sair louco no mundo E talvez tiver que dar Algum ajuste lá A gente vai conversando Por telefone A gente vai auxiliando ele aí Se caso precisar Né crebão? É isso aí Filé então o motor? O motorzinho tá legal A gente vai andar aqui na rua Dar uma sentada nos anéis É isso aí rapaziada É isso aí rapaziada Último vídeo aí Eu falei Deixei a galera curiosa aí Ninguém sabe o que tá acontecendo Vou trazer um vídeo detalhadamente O que que aconteceu Com o Nego Bala O Nego Bala tá afastado aí Eu creio que vai ficar aí De moho uns 20 dias aí Afastado O Nego Bala e o Branco Bala Nego Bala e o Branco Espoleta Olha lá Nego Bala rapaziada Pra quem não sabe Aconteceu um acidente aí Nego Bala Tá um pouco ralado aí Mas Importante que o Nego Bala Tá vivo E tá bala o bicho É isso aí Mas eu vou trazer o vídeo aí Com mais detalhes aí Mostrar as motos Que moto que foi O que que aconteceu Como que aconteceu esse acidente aí Tem até vídeo Que o dono da moto gravou aí O bagulho foi Foi tenebroso Tenebroso Foi feio Nós tava lá na hora O bagulho foi de assustar mesmo Os brilhos sabem do risco aí É Então rapaziada O Clebão vai dar uma partida aí Pra vocês verem O financiamento Desse motosão aí A partida aí Aí rapaziada Top hein Aí lembrando também Depois que a gente fazer o acerto Vamos arrancar o motor do 4 Já dá uma conferida Já na No pastilhamento Isso é Porque a gente deixou ele Bem folgado Pra sentar mesmo A gente vai dar um Fazer um certo Deixar o acerto Um pouco Aí depois a gente faz uma revisão É isso aí A moto tá no álcool né Carbão Tá no álcool A moto já tá no álcool aí E a gente Carbão vai descer agora A gente vai dar um rolê com ela Vai dar uma maciada Nesse motor Depois pra gente esperar o Nego Bala voltar aí Pra fazer o acerto desse motor Na rodovia Tá rapaziada Olha lá ó Ah fofa Gostoso hein mano Motorzão mesmo Nessa aí vamos descer Vamos dar aquele rolê com a moto aí Mostrar pra vocês como ficou esse canhãozão Lembrando que a relação aqui Tá da Riva 500 ainda né mano Isso aí é A relação que tá da Riva 500 rapaziada Aqui tá andando de 28, 13 É o que andava na Riva 500 Mas aqui É só pra fazer o acerto mesmo E se realmente ficar bom A relação dessa A gente consegue passar pro menino aí Aproximadamente aí O que ele começar A usar pra fazer os acertos Na cidade dele Mas lá parece que é só reta mano Não vai ser a debaixada essa moto É uma moto pra torque mesmo É ó Depois que a gente fizer os testes Que rodar com a moto Dá pra ter uma noção Pra liberar pra ele Aí ele explica mais ou menos Quando ele é A gente deixa meio no pente Pra ele Fechou então Então vamos descer essa braba E dar um rolê lá embaixo Fechou Bora lá Rapaziada O Crayabão acabou de fazer uns ajustes Aqui no carburador Que a moto tava dando falta E a gente já vai dar Aquele rolê ó E olha os maquinários do homem aqui ó Gicle, paquímetro, broca Tudo filézinho Tem até uma parafusadeira ali Lógico Sabe de onde é essa parafusadeira? Loja do mecânico rapaziada Já vai na descrição do vídeo Loja do mecânico Usa os cupons de desconto Que tá na descrição E garanta a sua compra mano Uma maletinha dessa Tudo bonitinho ó Tudo filé Broquinha também tem Pra vender Mas antes da gente ir pra rua Acelerar essa moto aqui rapaziada Tem que fazer o seguro Essa moto aqui já é uma das nossas motos Que já tem o seguro Eu tô falando do seguro de moto O seguro feito com a nossa corretora Protect Me Rapaziada Já vai lá Eles tem as melhores cotações de seguro Do mercado Melhor preço do Brasil É isso aí galera Vamos lá Corre lá É isso aí rapaziada Então já vai na descrição Pelo link da Autogiro E vocês vão ter um super desconto Vindo pelo link da Autogiro Garanta o seu seguro aí Rapaziada É fácil cota Já tem vários vídeos mostrando Como que faz a cotação do seguro aí Pra você ter o seguro da sua moto E eu sei Clebão Falta o seguro da sua moto hein Rapaz precisa fazer viu Rick Vamos fazer Vamos fazer No próximo vídeo a gente vai fazer um passo a passo Fazer um seguro da moto Fechou Do Clebão aí rapaziada Então bora pro rolê com ela aí É motoca tá no jeito mais ou menos Clebão acabou de dar uma aumentadinha no Deu um piquezinho na agulha ali Que tava meio falta em baixa né É A moto também não é excesso ainda Mas ainda tá em fase de acerto Hoje a gente só vai trazer Uma voltinha pra vocês verem né Depois a gente vai acertar com o tempo a moto É isso aí Pra entregar pro cliente Então aqui a moto não tá acertada A moto tá O jeito que o cabrador veio A gente só colocou o Alca aí Deu um Um pelinho de crescimento Só pra apresentar a moto pra vocês aqui mesmo É isso aí E depois a gente vai começar a acertar na rodovia Quando ela tiver prontinha Vai sair o top speed não vai? Vai ter Eu acho que vai ter top speed Acho que o neguinho vai querer fazer top speed hein Aí a gente faz um vídeo mais top aí De acerto de motor e tal É isso aí rapaziada Olha aqui A motoca aí ó Então o Clebão vai dar uma partidinha E dá uma partidinha aí Clebão Vamos ver Olha a lenta Chora na lenta filho do trem Você tá doido Tuistão 86 milímetros Lá do Mato Grosso hein Olha aí que é bom Vai lá pro rolê mano É um helicóptero? É um helicóptero Cadê o capacete? É de marcha É um helicóptero ou não É um helicóptero Olha aí Tá doido galera Nossa bolo faz barulhinho mano Cristão, bicha, barulhenta, hein? Só daquele modelinho, sem mandar a mão, só pra dar aquela maciada de leve. Olha o barulho, rapaziada, do trem, olha isso. Filé do boi, é isso mesmo, é só pra apresentar a moto pra vocês aí. Fechou. Fechou, rapaziada. E aí, Kleber, suave o trem? Suave. Agora é só regular, então, né? É só regular agora. Tá no excesso, vai ter que fazer agulha mesmo, não tem jeito, né, mano? Não tem jeito, é certinho fino, né, porque pra andar no dia a dia e tal. O cara vai andar na rua. O cara quer passear e acelerar forte, né? Quer passear, acelerar forte, levar a gata pra dar um rolê. E que esse helicóptero aí não vai, embora tem uns moleque que gosta, né, do helicóptero. Ah, tem cara que gosta, galera gosta, do tatatatata. Mas que para um semáforo também e não fica um perto. E o cheirão de álcool atrás? É, rapaziada. Ficou bonito a CB300 com esse motorzão, hein? Mas eu prefiro a Riva 500 aqui, o motor dois cilindros. É bem mais forte o bagulho O barulho da Riva é gostoso Um abraço pra você, hein, Riva Aí, ó Rivão fez o motorzão e logo, logo Nós vai pôr de novo aqui Pra fazer um novo top speed, hein Passar as barreiras 220 por hora, hein E de dia, porque a última vez nós fizemos a noite, mano Fazer de dia, de dia Lá naquele Tio Toyama 3, lá Onde foi com a 160 Já era, rapaziada Então é isso, rapaziada A gente vai ficando por aqui Esse foi o vídeo A gente vai fazer o acerto agora E entregar a moto Mas antes de entregar a moto pro cliente A gente vai fazer um top speed Quando o motor tiver acertado Então a gente vai amaciar ainda Não tem muito chão pela frente ainda Beleza, rapaziada? A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo e tchau